Depois que o Gil já acabou com dois rolos de arame de solda MIG, queimou três lixadeiras e duas furadeiras, o carro continua na funilaria, só que dessa vez o Gil já vai começar daqui a pouco a montar as portas e trocar as caixas de ar. Essa peça que ele tá na mão é a caixa de ar. O interessante é que de um lado ela vem inteira, né Gil? A do outro lado vem inteira e desse lado de cá ela vem dividida em duas partes. Porém, até eu já misturei no conteúdo, porque enquanto o carro tá aqui, que o Gil vai terminar a funilaria, eu vou encerrar esse vídeo lá na preparação de pintura, porque a gente já colocou o chassis embaixo do carro, já soldou os dois suportes que o Neves da NVS fez e a gente vai fazer a pintura do chassis. Então tem dois conteúdos andando juntos, eu vou tentar não fazer muita bagunça nos vídeos. Se ficar meio perdido eu peço desculpa, mas é que eu tô gravando tanto conteúdo ao mesmo tempo. Que até eu tô meio desorientado. E por incrível que pareça, eu começo a gravar um conteúdo e eu nunca mais vejo ele. Eu nunca vou ver o vídeo pra ver onde eu parei. Não, eu dou continuidade, porque é a realidade do que acontece aqui. Então o editor acaba tendo trabalho pra caramba. Mas dá uma olhada como é que tá o chassis. A gente já isolou ele completamente no primer, fizemos um acabamento. Eles tinham uns pontos de solda muito feios. Uma coisa meio padrão de época. Você pega os carros mais antigos aí, que a solda original é feia. É espirrada pra tudo que é lado, é feia. Então a gente aplicou a roloquinha, a lixadeira roloquinha, que ele disse que o pequenininho. Demos uma limpada, tá aqui os novos suportes que a NVS fez. Ficou melhor que o suporte original do carro, com certeza. E daqui a pouco a gente vai fazer a pintura do chassis. Vocês vão ver. Eu vou dar um spoiler pra vocês. Esse vídeo não vai acabar ainda, mas eu vou dar um spoiler. Pra vocês verem como veio as peças de suspensão que a NVS e a Impacto fizeram pro DKV. Ficou... Eu não vou falar f***, porque o editor sempre corta meus palavrões. Mas ficou demais. Vamos daqui a pouco pintar o chassis. Eu vou pintar ele de preto também. Só que eu vou pintar ele com preto com brilho. Pra dar um destaque na suspensão, porque ela ficou bonita demais. Então não sai daí. Pra vocês verem daqui a pouco a pintura do chassis do DKV do papai. E ele tomando uma forma. Esse chassis sendo pintado e suspensão que já tá tudo aqui sendo montada. A gente já vai também virar o carro ao contrário. Pintar todo o assoalho do carro. E ele já vai pra cima do chassis e não sai mais. O chassis já dentro da cabine pra receber a primeira parte da pintura. Porque como ele é ingrato, né? A gente tem que pintar ele em duas etapas também. De um lado. A gente vai pintar de um lado. Amanhã a gente calça o cavalete. Coloca uma proteção, alguma coisa. Que a pintura vai tá seca. Vira ele ao contrário e pinta do outro lado. Não tem, não dá pra colocar ele no espeto. Se colocar ele num cavalete também. Pra ficar pendurado com uma peça. Também é ruim de acessar. Então a gente faz a pintura dele na posição mesmo. Só que daí a gente pinta uma parte hoje. Parte de cima e as duas laterais. Amanhã a gente vira ele ao contrário. Pra fazer a segunda pintura. Logo, logo a gente vai tá montando a mecânica. Da NVS, da Impacto. E jogando esse carro no chão. E aí E aí E aí E aí E aí Parte de baixo do chassi já pintado Depois eu vou mostrar em detalhes como ficou Mas agora a gente já virou, já é o dia seguinte O PU já curou, a gente já virou Já vamos dar tinta do outro lado Protegemos aqui somente a numeração do chassi Que é importante, porque o PU é muito grosso Ele vai preencher até o número Então a gente tem que fazer aquela proteção Agora manda ver em tinta no restante E assim então ficou o chassi do De Caveiro Papai O Tonho deu uma segunda de mão puxando um brilho legal É o que eu queria fazer o chassi brilhar Porque pra dar um contraste até com as peças de suspensão Que a gente vai montar depois O Neves da NVS e o Serginho da Impacto fizeram um trabalho sensacional Que vocês vão acompanhar daqui a pouco no vídeo Vamos esperar curar isso daqui Pra vocês vai ser rápido, pra gente O chassi vai ficar parado no fim de semana Porque hoje é sexta-feira, pintamos na parte da manhã Até o fim do dia ele tá curado? Tá, mas a gente vai montar na segunda-feira Então se liga como é que isso daqui vai começar a tomar forma Na segunda-feira E pra vocês vai ser daqui a pouco no vídeo Então assiste o vídeo até o final Porque o DKV tá tomando forma E agora com o chassi, ó Brilhando, brilhando, brilhando Muita gente vai falar Pô Gui, não é o padrão original Eu acho, sinceramente Que a gente tem que fazer o carro pra gente Do nosso gosto Não é o padrão original Um padrão original de pintura de chassi É uma pintura mais acetinada Não é fosco nem com muito brilho Porém, nós não fazemos o carro pra agradar os outros Nós fazemos o carro pro nosso gosto Então, eu queria o chassi brilhando Por que não fazer o chassi brilhando? Meu pai, que é o dono do carro Dono de presente Gostou da ideia de ter o chassi brilhando? Por que não fazer o chassi brilhando? Fizemos Vocês vão entender daqui a pouco Com o contraste das outras peças Como isso aqui vai ficar lindo Enquanto o chassi está aqui repousando Pra gente começar a montar Toda a parte de suspensão O carro não está parado não Ele já está aplicando o primer Ele está aplicando um primer epóxi aqui Em todo o assoalho do carro Exatamente pra dar uma protegida Maior ainda contra oxidação E agentes químicos O epóxi tem uma resistência danada Pra não falar outro nome Isolar tudo no primer epóxi Depois a gente começa a fazer a calafetação De todas as trafetas Tudo que a gente tem pra fazer Fazer com carinho A gente faz isso no carro dos outros Porque no carro do pai ainda Fazer com carinho O primer epóxi Vai ficar bom demais Agora chega a hora Daquele momento confeitaria O parrudo mais uma vez Está preparando um KPO Pra gente fazer toda aquela afetação Embaixo do carro Pra evitar a entrada de água Não só dentro do carro Até pra ficar evitando Entrada de água Entre uma chapa e outra Pra evitar corrosão Aqui nas travessas Que nós colocamos Em toda emenda De chapa Tem que ter uma calafetação Então a gente vai terminar De fazer a calafetação E depois a gente vai aplicar Um bate-pedra Bem fininho Originalmente Confesso pra vocês Que o DKV não tem Eu até entrei em contato Com o pessoal da DK Bras O Matheus está tirando Está me dando vários auxílios Várias dicas E não tinha bate-pedra Porém como a gente está fazendo Um carro pra nós A gente está fazendo um carro Melhor do que era na época Porque o bate-pedra Ele dá um conforto a mais no carro Ele elimina ruído Na época Meu pai diz até Que os clientes Levavam o carro De volta na concessionária Dizendo que ele era muito ruidoso Barulho de rodagem Mesmo de estrada Eles desmontavam Todo o interior do carro E colocavam aquela manta Toroflex O que a gente utiliza até hoje Só que hoje utiliza quadrados Na porta Em assoalhos Eles colocavam Toroflex No assoalho inteiro Do carro Moldando tudo Pra deixar ele mais silencioso O bate-pedra Sendo aplicado Da maneira correta Até por baixo Por cima Como a gente vai aplicar Também vai ter uma função De deixar o carro Mais silencioso Na rodagem Vai dar um conforto Maior no carro Então a gente vai aplicar Assim o bate-pedra Não seguindo Os padrões originais E vamos fazer até Uma coloração Nesse bate-pedra Também um pouco Diferente Do que o original O original era só tinta No carro todo Então debaixo do carro Também era tinta Aqui a gente vai fazer Um padrão Que a gente faz Os golzinhos GTI Que fica bonito Pra caramba Todo mundo que olha Adora É o que a gente vai fazer Aqui no DKV Bora aplicar Um bate-pedra O bate-pedra Sempre a gente utiliza Bate-pedra base De solvente Exatamente Pra gente não trabalhar Mais com Nada de base d'água De base do carro Pra evitar Oxidação Alguma coisa do tipo É difícil Confesso pra vocês Que é difícil Você ter algum problema Com bate-pedra base d'água Não é tão sensível Assim a carroceria do carro Como costumam dizer Porém Como a gente já fez Pro Gil Pro Gil Pro Gil Continuar a parte de funilaria Aí com o carro na posição Original Aqui a gente diluiu O produto em 10% Dentro de uma vasilha maior Pra vocês estão vendo Que o carro tá com Um baldinho na mão Mas é um bate-pedra base de solvente Somente um pouco diluído Pra ficar com um aspecto mais Fininho Agora a gente consegue ter Virar o carro ao contrário Colocar ele De volta no chassi Pra gente poder Fazer o alinhamento De todas as peças De funilaria Tinha que o primeiro Matar a parte de baixo Então fiquem na curiosidade Que cor que vai ser O decadinho Então Gui Estamos aqui na parte da solda Aqui que acontece Vou te mostrar Como é que tá Aquelas barras traseiras Da DKV Elas estão aqui ó Bem Estão bem tortas aqui Tem umas partes aqui Que elas estão bem amassadas Elas estão empenadas E o material dela Bem antigo A gente fez aquela parte do jato Mas tá vendo Ele tá todo torto O material de costura É o material antigo Né Já tá Já tá pedindo arrego já Já tá meio amassada Aqui e tudo Então a gente vai fazer Essas buchas em MOPU E a gente vai fazer Com tubo mecânico Já tá com tubo aqui Olha a grossura desse tubo Esse é um tubo mecânico Tá Ele não tem costura E a parede dele É bem mais grossa Então a gente já tá com material aqui A gente vai começar A parte de soldagem Aí Gui Aqui a gente Vê a parte do esquadro Né A gente faz aqui Essa parte desse raio Aqui também Pra solda também Poder pegar melhor aqui E a solda ficar 100% Aqui nesse raio Então a gente já faz esse sistema E dá esse esmague aqui no material Pra ele pegar uma melhor solda Solda penetrar melhor Entre os dois materiais Já fica um encaixe perfeito Gui, agora a gente vai Só acertar agora A bucha aqui A gente já fez ela no molde Vai dar um acabamento Tá dando acabamento Na bucha de MOPU Só deixando na medida certinha Desculpa o barulho aí Gui Vou apresentar pra vocês De onde começa tudo aqui Vai dar uma barulheira aqui Vê se você consegue ver aqui Nós estamos aqui com o Rafael aqui Beleza Galera Estamos aqui que a gente Só pra você entender Quando começa o nosso projeto Tá Então isso aqui A gente desenvolveu todas as buchas Nesse caso aqui É o da Panhard Ok E aí aqui a gente fez Todas as medidas Desenhamos aqui Eu passei o projeto Aqui pro Rafael E é isso aqui Toda aquela parte de soldagem Que eu te apresentei Tá A gente faz tudo primeiro aqui Começa tudo aqui Eu inicio com um projeto Eu passo pro Rafael Ele já tá passando aqui Pro Solidworks Entendeu E a gente faz todo o desenvolvimento Aqui pra ver se vai dar tudo certo Parte de tração O material A gente desenvolve tudo aqui primeiro Tá vendo Essa é a situação que a gente faz aqui A gente faz toda a simulação O Gip Depois que a gente pega e desenvolve aqui pro desenho E passa pra produção Tá entendendo Aqui são todas as medidas Então amanhã Pra você entender Se precisar de mais uma bucha Mais uma barra dessa Do DKV NVS tem condições De reproduzir Quantas você precisar Tá vendo A gente deixou tudo identificado Tudo marcado aqui E não tem o que errar Aqui são todas as medidas Que estão Então Gui Eu sei que você Seu pai gosta de DKV Pode fazer mais DKV aí pra nós Pode desmontar mais Mas é que a gente consegue desenvolver E replicar Quantas você precisar Tá ok Vamos ver como é que a peça ficou pronta lá agora Aí Gui Aqui ó Peça antiga Como eu tinha te apresentado né E aqui já é a peça nova Aqui ó Conforme você viu lá no projeto No computador Né Essa é a peça do jeito que era ela antes E aqui já tá ela As buchinhas que a gente cozinhou lá De MOPU Os tubos internos Tubo mecânico de aço Aí agora ficou com tubo mecânico também Né Aqui a peça já feita aqui Qualidade da peça Peça muito mais resistente Não vai ter mais deformação Esse tipo de deformação que ela deu aqui ó Então não vai ter mais Entendeu E agora como eu te falei Precisa replicar uma outra dessa aqui É simples É só a gente passar pra produção Os desenhos Encaminhar aqui Que já faz quantas peças precisar Aí Gui Agora aqui ficou montado aqui ó O sistema A gente colocou uma coifa de carro moderno A gente conseguiu adaptar uma coifa aqui Ficou Bem legal A gente colocou as fitas aqui de inox Pra não soltar mais As graxadeiras novas E a peça tá novinha 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 Ficou melhor do que nova Né Aqui ó Tudo novinha Olha como ficou Essa ficou 100% Agora é só colocar lá e E passear As duas peças estão prontas Vamos lá Eu desenvolvi Pra alguns carros antigos Que o pessoal já não usa mais Pra carregar peso Feixe de mola Então assim Feixe de mola Sempre foi considerado assim Carro de trabalho Então os caras Monta de qualquer jeito E barulha Funciona mas barulha muito Então aqui Tô vendo que você colocou É Isso daqui é nitrílica São borrachas nitrílicas E nas pontas Tem uns pedacinho aqui De Que faz aqui Pega a abraçadeira É E mais as abraçadeiras Né As buchinhas Então a gente fez Bem originalzinho Bem levinho Que eu sei lá Que o carro do papai Vai ser todo original Original senhor De 70 anos Andando Sem barulho Sem Que show de bola Aquele clé-clé-clé Aquele padeirinho Que tem Esquece A gente faz muito isso Pra carro antigo Que usa né Os feixos Vem bastante coisa De carro antigo Tirando opala Tirando opala Vem coisa de carro antigo Fazer que nem o Serginho Ô O rei dos opais Os opaleiros Desgramados Tá bom Não vem Tá vindo É o Camino É mesmo O pessoal do Tatuapé Tem o Charles Pode abraçar pro Charles aí Que ele segue seu canal também Que show de bola Ele mexe com bastante carro antigo Tem uma galera ali Do Tatuapé ali Da Moca Esses dias às vezes Tá vindo Puma GTB É o Camino O Desmobil Rapaz do céu A gente tá fazendo uns carros Assim bem A NVS A NVS tá ficando pequena Tá Tá ficando pequena Eu passei aqui Já deu uma Uma bela restaurada Uma reformada aqui na frente Mudou a cara Nossa senhora Meu Deu valor em tudo Agora deixa eu mostrar até pra vocês Um item que eu achava Que era um mostruário Pra deixar aqui pro cliente vir E babar No que a NVS faz Mas não é É uma suspensão dianteira De um Opala De um carro que vai ser usado De um cliente que tá fazendo o serviço aqui Dá uma olhada nesse nível de acabamento Do quadro dianteiro do Opala Até o reboque dele Ele me autorizou A fazer o polimento na CSL E cromação E cromação na CSL E o reboque Será que ele vai colocar um gancho aqui? Aqui ele não vai colocar mais nenhuma cordinha Nada Nada Mas que coisa linda Ficou essa suspensão E dê a ideia pro Neve Mano faz um mostruário pra deixar aqui Porque uma peça dessa Quem passa aqui fica olhando pra ela Eu tô tentando montar uma SS Eu já fiz duas suspensões da minha SS E aí eu falo Agora vou colocar no meu carro Vem alguém aqui Ah meu já me dá essa aqui na frente Leva Nossa senhora Isso aqui ficou lindo demais Não é só carro de rua não Dá uma olhada nessa aqui Isso aqui é um Drag Racer Tudo em ECPU né ECPU Esse é um Drag Racer Não é nem coxinho mais né A gente passa pra calço Pra calço de alumínio Tudo 12.9 Daqui ele tem uma saliência Isso aqui é da JD Do meu amigo Jefferson Da JD Ele é fortíssimo nas arrancadas Lá da zona sul Então ele O problema da arrancada é o seguinte Você tem que aliviar peso Sim E reforçar E tem resistência né E tem que dobrar resistência Porque esses carros normalmente Eles sobem 1, 2 metros do chão Sim E esse carro aqui inclusive Esse é um monstro De cola a frente do carro Dá uma olhadinha embaixo E a gente tem que fazer uns alivios aqui Tem que fazer uns alivios Pra arrancar de carenagem A gente arranca peso de carenagem E faz um reforço interno Pra resistir a outra chapa que tem né Então aqui se você olhar aqui Tem um reforço aqui Sim E o pessoal lá da Eu faço até pras plaquinhas Que o Neves faz Olha mano Eu faço ela bem old mesmo Nossa Fica show de bola Eu faço ela bem organizadinha Fica legal Tá vendo aqui Aqui a gente faz uns retorcidos aqui Pra ter que ficar leve E não adianta você colocar E tem uma estrutura mais forte né Exatamente Exatamente A gente faz as curvas em raios Tá Pra ela dar resistência Pra quando o carro não subir Na hora que descer no chão Já ir pros lados Ele tem que aguentar Não abrir né Não abrir Então tem os pontos certos Que a gente reforça Que onde dá a gente alivia Mas não é fácil você Aumentar a resistência Aliviando o peso Aliviando o peso Tipo Na verdade Em teoria Uma coisa teria que ir contra a outra né Contra a outra Sabe o que é isso mano É engenharia É conhecimento É experiência De quem sabe o que tá fazendo Isso aí NBS Bora lá levar as peças do EKV Porque tá faltando pouco Pra gente colocar o chassi no chão Chegando todas as peças mecânicas A gente põe o chassi no chão E vem com a carroceira em cima Bora lavar o estilo Vamos lá O DKV nesse vídeo Andou várias etapas ao mesmo tempo A gente fez toda a parte de assoalho do carro Agora a gente já tá fazendo até a parte de dentro Do assoalho do carro O Gil tá terminando a troca aqui Da caixa de bateria Que tava uma chapa adaptada feia A gente fez a troca E o Gerardo já montou quase toda a parte de suspensão Que veio lá da Impacto E da NBS Só que Até meu pai mesmo falou Que freio de DKV sempre foi ruim Sempre foi muito ruim Freio de DKV Então o que nós fizemos? Nós fomos atrás de informação Sobre DKV E nos deparamos com uma concessionária Que fica na região sul do país Que além de fabricar todas as peças de mecânica Pra DKV Eles são uma enciclopédia Eu estou falando da DKV Eu estou em contato direto com o Matheus Que tem me ajudado muito Valeu Matheus Muito obrigado pelo auxílio Pela paciência Porque meu filho já mandei de mensagem pra ele perguntando E daí eles tem um kit de fabricação de freio a disco na dianteira do DKV Nossa, quando eu falei isso pro meu pai Ele falou Meu, compra Com certeza compra Porque o freio de DKV sempre foi ruim Então nós entramos lá no site da DKV Eu vou mostrar pra vocês Todo o site Todas as plataformas Compramos o kit de freio a disco na dianteira Compramos os calços de carroceria Por quê? A próxima etapa já é pegar a carroceria Que está pintada a parte de baixo E jogar em cima do chassi Porque daí o Gil tem estrutura embaixo do carro Pra poder fazer alinhamento de porta Pra poder fazer o alinhamento da frente do carro Não dá pra fazer somente com a carroceria do jeito que está A gente vai terminar de pintar a parte interna dela E jogar em cima do chassi Então a gente precisava dos calços de carroceria E daí a gente já resolveu a parte do freio desse carro também Ele ficou até uns dias aqui esperando a chegada do freio Vem lá da região sul pela Jade Log Foi fácil demais Aí o que eu fiz também Já estamos restaurando as rodas E daí Falei, pô, vou restaurar as rodas Estou fazendo tudo Vamos jogar Colocar cinco pneus novos Entrei no site da Pneu Store Pneu Store também trabalha com pneu pra carro antigo De fusca Mesma medida do DKV Que é o 5.60 barra 15 Aro 15 Compramos cinco pneus Da Pneu Store Pra poder Colocar tudo já no carro Então vamos terminar de montar E daí surgiu um outro problema Mecânica desse carro Pô, ele tá restaurando tudo já Vamos fazer o motor Motor dois tempos A gente pode fazer Mas a gente não tem nem ferramenta pra isso O motor do DKV é bem específico O virabrequim dele é todo seccionado Ele precisa de uma prensa muito forte Pra fazer a montagem do virabrequim Então mais uma vez A Decabras nos salvou Enquanto a gente vai fazer a montagem Do chassi em cima da carroceria O que que nós fizemos? O Didi, o mestre marcineiro aqui da oficina Que eu acho que ele já trabalhou Nas cachotarias Fazendo aquelas casinhas de cachorro Nos preparou um caixão É, realmente precisamos de um caixão E aí Didi? Bom dia Dá uma olhada no caixote que o Didi fez Por quê? A gente vai mandar motor completo pra Decabras Porque eles fazem um trabalho completo De retífica do motor, carburador Em tudo Então a gente tá encaixotando Isso daqui tudo E vai mandar lá pra Decabras Entra no site Eu vou deixar o primeiro link Aqui na descrição O site da Decabras Dá uma olhada em tudo que eles têm Tudo que eles fazem com o DKV Meu É Com certeza quem mexe com quem Tem DKV Quem trabalha com DKV Quem restaura DKV Já conhece a Decabras Quem não conhecia Meu Saiba que você Que no Brasil Nós temos uma fonte Muito grande De peças e conhecimento De DKV com a Decabras E a minha promessa Qual que é Quando esse carro ficar pronto Depois de toda essa etapa De restauração Eu e meu pai Vamos lá até a Decabras Pra agradecer Pessoalmente ao Matheus Ao pai dele Toda a estrutura Paciência E prestação de serviço Que eles fizeram Porque meu Cada um no seu quadrado Eles são especialistas Motor dois tempos De DKV Então vai tudo pra eles Já vem motor pronto Coloca no carro E bora Cada um no seu Cada um faz O que entende A gente até poderia tentar Fazer o motor aqui Mas de qualquer maneira A gente tem que comprar Todas as peças Dentro da Decabras Meu Joga o motor Dentro de uma caixa Já de logo Vem buscar aqui Leva lá pra eles Vocês vão ver Como esse motor Vai voltar Pra gente Lá da Decabras Dá uma olhada Aqui Retro Isso que veio Deixa eu ver Como é que tá Deixa eu ver De Lônica Decabras É bom Ter alguém aqui No Brasil Ainda cuidando Desses carros E dá uma olhada No kit Ele até falou Que tinha uma Surpresinha Pra mim dentro do carro Dentro da caixa Nem abri ainda Em São Lourenço Guilherme e Toninho Segue um pequeno presente Pra teu pai Pelos bons anos Que ele trabalhou Com a VMAG Que esse emblema Sirva pra ele saber Que aqui no sul Nós continuamos Com a paixão Por DKV Obrigado pela parceria Decabras e Tonimec Matheus Jorger E Fernando Jorger Que da hora Que legal Uma coisa Pessoal assim Aqui o kit completo De freio a disco Na dianteira Era uma coisa Que vendia Na época Como um acessório Nas condicionárias A própria condicionária Oferecia Esse kit De freio a disco Pra dianteira E eles tem isso Dá uma olhada Aqui Que legal E não são peças Recondicionadas Tá Ó Disco de freio VMAG Puta que legal Vem o fluido De freio Vem tudo Ah aqui O emblema é esse aqui Eu acho DKV VMAG Brasil Porra Matheus Eu vou te falar Que meu Eu não reparo Deixa eu mostrar Aqui pra vocês O que veio De lá Ele mandou Algumas lembrancinhas Pra gente Só esse emblema DKV VMAG Brasil A condicionária Em São Leopoldo Que com certeza Nós iremos No final Dessa jornada Então Pô Fico feliz demais Por Por essa parceria Fico feliz demais Por saber Que a história Da DKV No Brasil Não morreu O Sul Mantém ela Bem viva E com certeza Nós vamos terminar Essa jornada Lá no Sul Lá na DKBras Junto com o Matheus Com o Fernando Em forma de agradecimento E pra vocês saberem Que meu Quem quer Fazer Um DKV Ainda tem solução Ainda tem saída Com peças De muita qualidade Kitzinho completo Dos calços De carroceria Kit freio a disco Que vai deixar O carro muito mais seguro Pra gente usar E todas as peças De mecânica Eles tem lá E são uma enciclopédia Obrigado Decabras Valeu Obrigado a todo mundo Que acompanha Os vídeos da Tonimec Que acompanha Essa saga daqui pra frente Porque ele tá tomando forma Comece a seguir também A Decabras Nas redes sociais Que eles tem um material Muito legal A paixão deles Por DKV É contagiante E por isso que meu pai Mesmo falou Quando a gente conhece Quando a gente começou A pesquisar Que a gente foi atrás E falou Meu vamos lá Ele mesmo falou Achei legal demais Porque porra Meu pai tem 74 anos Vamos lá Vamos Mas vamos com o DKV Então ele ficando pronto A gente vai lá E vocês vão acompanhar Essa saga toda Daqui pra frente Tomando forma Porque agora A chassi pra debaixo Da carroceria O motor O motor sendo feito O motor sendo feito retífica Daqui a pouco Ele entra já Na parte de pintura E o DKV do papai Vai ficar pronto Graças a Deus O presente que a gente Quis dar pro nosso pai A gente vai conseguir Concluir ele inteiro Do jeito que a gente queria Tipo restaurando ele todo Meu pai acompanhando tudo Agradecer demais As parcerias Que a gente tem feito No meio do caminho Impacto Suspensões Especiais NVS Peças especiais CSL Deu um talento Absurdo Nesse carro No chassi No jateamento Então as parcerias Que a gente tem feito Tem ajudado em muito isso E agora a Decabras Veio pra Meu acho que Fechar com chave de ouro Bora montar isso aqui Jogar o carro no chão No próximo vídeo Vocês já vão ver A gente montando Chassi na carroceria O Gil já fazendo Alinhamento das portas Então acompanha aí Porque tem muito assunto De Decav ainda pra frente Aproveitando o vídeo Eu convido vocês A entrarem Na Agora o girado Sai de perto Aproveitando o vídeo Eu convido vocês Mais uma vez Pra entrarem Na plataforma online Da Tonimec Tonimecstore.com.br Todos os produtos E serviços Que nós temos aqui Na Tonimec Estão disponíveis Lá no site Pra vocês E não deixem de perder Também os descontos Que a loja do mecânico Oferece pra todos Os seguidores da Tonimec Que a Pneu Store Oferece pra todos Os seguidores da Tonimec Agora essa daí Do Pneu Store Ter pneu pra carro antigo Eu não sabia Que achado Que mão na roda Vocês vão ver Como é que vai ficar As rodinhas restauradas Os pneus novos Da Tonimecstore E no próximo capítulo Do DKV do Papai Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Obrigado Tchau Vai, pode ir Mara ver Tonime Mara ver Vai dar com pau Tu é louco Pega ali Já tem que ir Mercedes Três Tô com a barra Tô com a barra Com a barra Com a barra Vão votar Com a barra Com a barra Trovão auto peças Só peça de carro antigo DKV E nos deparamos Pega um bico de ar Geraldo Pra dar uma A limpada Abre aqui pra nós Por favor Pra não largar a câmera Geraldo Ó a condicionária Que fica lá Em São Leopoldo São Leopoldo Que eu falei Tchau